Você está sendo vigiado. O governo tem um sistema secreto. Uma máquina que espiona você todas as horas do dia. Projetei a máquina para detectar atos de terrorismo, mas ela vê tudo. Crimes violentos envolvendo gente comum. Pessoas que o governo considera irrelevantes. Nós não. Caçados pelas autoridades, trabalhamos em segredo. Você nunca vai nos encontrar. Mas vítima ou criminoso, se o seu número aparecer, nós achamos você. Pessoa de Interesse